Fala galera, tudo bem? Aqui é o Daniel, analista de investimentos da Capitaliso. Nós vamos falar hoje aqui sobre alguns indicadores econômicos divulgados aí nos últimos meses. Vamos falar sobre a produção industrial e também sobre o IPCA. E no fim, nos últimos slides, nós vamos demonstrar alguns resultados dentro de fundos de investimento e também alguns índices de renda fixa da Ambima. Antes, gostaríamos de pedir para quem gostar desse vídeo que dê um like para compartilhar e se possível ir se inscrever em nosso canal. E como de costume, nós mostramos aqui sempre o caminho para acessar conteúdos grátis dentro do site da Capitaliso. Basta chegar aqui e abrir a aba em conteúdos grátis, apertar em relatórios grátis e aí vai aparecer ali normalmente três relatórios. Basta clicar em um deles, também é possível baixar os três. Aí basta preencher seu nome e e-mail, que são campos obrigatórios. Caso não tenha preenchido ainda e queira participar da nossa lista de transmissão do WhatsApp, basta botar seu celular aqui. Também é possível preencher se você possui algum tipo de investimento. E aí chega ali embaixo, então, apertar baixar relatório. Então, já passando aqui para a produção industrial. Só deixa eu botar a tela inteira aqui. Então, dados divulgados sobre a produção física da indústria. Dão conta que a indústria teve uma queda novamente na passagem de agosto para setembro, uma queda de 1,8% mais ou menos. É o terceiro mês de queda, fechando julho, agosto e setembro de queda, sendo que isso não acontecia desde 2015. E acabou acontecendo, então, por alguns fatores, como é o caso das incertezas com o quadro eleitoral, que hoje já está definido, mas na época ainda não estava. Nós estamos falando aqui sobre dados de setembro. Então, por esse motivo, pela questão também do mercado de trabalho ainda se recuperando de forma gradual e fraca ainda, baixa confiança do empresariado, que acabou não investindo antes das eleições, esperando aí o quadro eleitoral se definir. Então, tivemos mais uma queda aí nessa base mensal. É a terceira taxa negativa consecutiva. E uma queda de 2% na base anual. Pontos negativos, né? É a queda em veículos automotores, uma queda de 5,1%. É um segmento que vem sofrendo aí com a crise da Argentina já há algum tempo. E vem impactando a área geral aí de bens duráveis, que já vem caindo aí desde julho. A área de bens duráveis já acumulou uma queda acima de 6% nos últimos três meses aí da apuração, né? Que engloba setembro, agosto e julho. Então, veículos automotores com uma queda de 5,1%. Mas acabou compensando, então, sendo que agosto tinha apresentado uma variação positiva de 2,2%. Máquinas e equipamentos, que é aí um segmento diretamente relacionado com investimentos, né? Com investimento em capital fixo, com uma queda forte aí de 10,3%, encerrando três meses consecutivos de crescimento, já que uma questão pontual também pela questão da incerteza aí que vinha com o quadro eleitoral indefinido. Bebidas, que já é uma área aí que vem com quedas consecutivas, né? Já foi o terceiro mês de queda e agora com uma queda forte aí de 9,6% na produção física. Ponto positivo, metalurgia com uma variação positiva de 5,4%, mais do que compensando aí a queda, uma leve queda que teve em agosto de 0,2%. Então, o que nós temos aí, aqui são todos os ramos dentro da indústria, sendo que dos 26 ramos analisados pelo IBGE, 16 apresentaram queda e variação negativa. Destacamos novamente aí, então, o quadro eleitoral que vinha indefinido, afetando aí a confiança do empresariado, né? E também a questão do mercado de trabalho que vem se recuperando de forma gradual, mas ainda de forma fraca. Destaque, então, para bens duráveis, né? Dividindo aqui entre as três grandes áreas dentro da indústria. Bens duráveis com uma queda de 5,5%, então, com predomínio negativo em todos os segmentos dentro de bens duráveis, desde julho, com destaque para automóveis, como eu falei, sendo afetado aí pela questão da crise na Argentina. Bens de capital com uma queda de 1,3%, eliminando parte do ganho de 5,5% de agosto. Bens intermediários, sendo a segunda queda seguida, com uma queda de 1%, e semi e não duráveis com uma queda de 0,7%. As áreas aí mais cíclicas, que são bens duráveis e bens de capital, então, bens duráveis na base anual com crescimento de 11,6%, bens de capital com crescimento de 8,5%, isso comparando com setembro de 2017, mostrando que essas duas áreas aí, que são as mais cíclicas, vêm se recuperando depois de ter apresentado a maior queda com a crise na economia dos últimos anos. Passando aqui até para mostrar isso, essas duas linhas aqui, a verde e a cinza, são justamente de bens duráveis e bens de capital, mostrando que foram as duas áreas aí da indústria que mais sofreram com a crise. Esse gráfico é composto com um percentual em cima de uma base fixa de 2012, considerando a base de 2012, então, nós não atingimos mais, em nenhuma das áreas da indústria, o que era produzido lá em 2012. Mas a gente pode destacar alguns pontos, principalmente aqui a recuperação de bens duráveis, que veio lá desde maio, com uma aceleração já a partir de setembro de 2017. Essa queda aqui, em todas as áreas, é a questão da greve dos caminhoneiros, com uma recuperação mais forte em seguida, e também o destaque aqui, dá para ver um pouco isso, é essa queda no final da linha cinza aqui, é essa queda nos últimos meses aí em bens duráveis, sendo afetado pela crise da Argentina e também pela confiança dos empresários, aqui é uma questão mais interna, mas realmente o principal impacto em bens duráveis vem com a crise da Argentina. Variação, então, já no IPCA. Tivemos, então, em outubro, uma inflação de 0,45%, passando o acumulado de 12 meses de 4,53 para 4,56 em 12 meses. Embora essa avaliação tenha acontecido, viemos aí com um quadro de inflação, 0,45 já é uma avaliação relevante, era esperado algo bem acima disso, em torno de 0,6, 0,7%. Então, veio aí, mesmo sendo uma avaliação elevada, veio abaixo do esperado. O que nós podemos destacar dentro dos grupos aqui é uma desaceleração em combustíveis, embora combustíveis tenha apresentado uma inflação de 2,44%, e impactando um terço desse 0,45, já que o impacto foi de 0,14 pontos percentuais, podemos destacar a desaceleração em combustíveis, etanol passando de 5,42% para 4,07%, diesel de 6,91% para 2,45%, uma forte desaceleração no diesel, gasolina passando de 3,94% para 2,18%, então, destaque positivo em combustíveis, sendo que transportes, de uma forma geral, que é onde faz parte a parte de combustíveis, teve uma inflação de 1,69%, passando para 0,92% agora em setembro, com impacto de 0,17 ponto percentual. Então, temos desaceleração também em habitação, nós não temos mais aquele quadro de elevação na energia elétrica, embora ainda tenhamos aí a questão da bandeira vermelha patamar 2, que acrescenta 5 centavos para cada quilowatt-hora de consumo, não tivemos tantos reajustes tarifários como observamos mais lá no meio do ano, ali no final do segundo semestre, e início, final do primeiro semestre, início do segundo semestre. Então, habitação com impacto bem menor, impacto irrelevante, de 0,02 ponto percentual dentro do 0,45, variando de 0,37 para 0,14, também desacelerando, então. Itens de saúde e cuidados pessoais abaixo do esperado, chegando a 0,27, também sem grande impacto na inflação de outubro, e temos, então, uma expectativa de inflação abaixo do centro da meta para o final de 2018. Há pouco tempo esperávamos aí uma inflação de 4,4, 4,5, que é o centro da meta do Banco Central. Já esperamos algo em torno de 4,2, até por essa questão, agora a inflação, embora tenha vindo de uma forma relevante, veio bem abaixo do esperado, então esperamos um reajuste aí nas expectativas para a inflação para o fechamento de 2018. Um ponto negativo, que é o principal peso aí dentro do IPCA, é a aceleração em alimentos e bebidas, passando de 0,1 para 0,59%, com impacto de 0,15, 0,15 ponto percentual, então um terço também, dentro do 0,45% da inflação. É importante ver aqui que alimentos e bebidas com 0,59% teve um impacto quase em linha com combustíveis, que teve uma variação de 2,44%. Então, mesmo variando menos, teve um impacto bem parecido ali com combustíveis, por ter um maior peso aí dentro do IPCA, até pela questão do consumo das famílias aí tem maior relevância dentro do consumo mensal. Aqui, então, demonstrando a variação mensal, agora nós já temos variações mais elevadas do que do ano passado, ano passado a gente tinha inflação em 12 meses que chegou ali próximo de 3%. Aí agora nós temos já aí 0,48% em setembro, 0,45% agora em outubro, passando, então, no acumulado de 12 meses para 4, 5, 6, sendo que a expectativa é que caia aí, até esperamos um quadro de deflação para novembro, esperando para o fechamento aí algo em torno de 4, 2, 4, 3, então, com uma inflação controlada. Não seria por esse motivo que a taxa básica de juros fosse reajustada para cima, ainda não temos uma reação aí da inflação que faça isso acontecer. A variação cambial aí, o dólar perdeu força aí frente ao real, e também não seria um motivo para o reajuste nos juros, inclusive, os contratos de DI apresentaram uma forte desvalorização aí em outubro, inclusive com a euforia aí com a questão da definição do quadro eleitoral. Os contratos de DI aí com vencimento para 2020 caíram 13,6%, inclusive a bolsa se valorizou bastante, o Ibovespa cresceu mais ou menos ali 10,2%, então, demonstrando que não temos no curto prazo motivo para elevação na taxa básica de juros. Aqui a gente trouxe a título de curiosidade as maiores rentabilidades de fundos em outubro por classe, aqui uma rentabilidade média, destacando as classes com maior exposição em bolsa de valores, que no caso aqui, obviamente, os fundos de ações, também fundos multimercados long and short direcional, que também tem exposição em bolsa de valores, ali com uma variação de 5,17%, todos os fundos aqui de ações destacados com mais de 10%, isso tudo em um mês, também dá para destacar ali o renda fixa duração alta soberano, com uma variação no mês de 5,35%, aproveitando aí a marcação a mercado de títulos públicos federais com vencimentos acima de 5 anos. Então, de uma forma geral, até aqui, em fundos de previdência de ações, também com uma variação acima de 10%. Para finalizar, então, a rentabilidade dos índices de renda fixa da Ambima, o IMAB5, que é uma IMAB5+, que é uma carteira teórica com NTNBs, que são títulos públicos federais indexados ao IPCA, aqui com vencimentos acima de 5 anos, então títulos de longo prazo, pela questão da marcação ao mercado e a queda dos contratos DI, dos juros futuros, teve a maior variação da série histórica desde 2003, com uma variação arredondando de 10,7% no mês, então uma variação explosiva em títulos atrelados ao IPCA com grande ganho, seguido aqui do IRFM 1+, que é uma carteira teórica de títulos prefixados com vencimento acima de 1 ano, com rendimento então de 4,71%, o IMAB5 aqui que é uma carteira teórica de LFTs, que são títulos públicos atrelados à taxa Selic, não tem marcação no mercado, não varia tanto que nem os outros, então ele teve um rendimento maior aqui, chegando a 0,55%, por causa do maior número de dias úteis em outubro. Então, finalizamos por aqui, até o próximo vídeo e um abraço.